Você provavelmente conhece todos os tipos sanguíneos ensinados na escola, e se você é uma pessoa precavida, certamente sabe de cabeça qual é o seu. O que você talvez não sabia é que existe um tipo de sangue que pouquíssimas pessoas conhecem. Eu sou o Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e hoje você vai conhecer o RH nulo, um tipo raríssimo que recebe o apelido de sangue dourado. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Os grupos sanguíneos são determinados pela presença de antígenos. Estes são compostos pelas proteínas e açúcares que se juntam aos glóbulos vermelhos. O sangue tipo A tem antígenos A, o sangue B tem o antígeno B, o sangue AB tem o antígeno de ambos, e o tipo O não tem nenhum dos dois. Os glóbulos vermelhos também tem outro tipo de antígeno, o chamado RHD, que é parte de uma família formada por 61 antígenos tipo RH. Quando o sangue tem RHD, é tipo positivo. Quando não tem, é tipo negativo. É assim que se formam os tipos de sangue mais comuns. A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo. Por isso, portadores do sangue O negativo são considerados doadores universais, uma vez que seus glóbulos vermelhos não possuem antígenos A, B nem RHD. O sangue pode se misturar com outro tipo sem problemas, e, entre todas as combinações possíveis, o RH nulo é o mais raro. Descoberto em 1961, apenas 43 pessoas no mundo inteiro já foram encontradas com essa raridade correndo em suas veias. Apesar de parecer interessante e até tentador ter o sangue dourado em seu corpo, saiba que ele pode ser bastante perigoso se você um dia precisar de uma transfusão. Se uma pessoa é do grupo negativo e recebe o sangue de um doador positivo, seus anticorpos vão reagir ao detectar células incompatíveis, o que pode ser fatal. Uma pessoa com sangue do tipo RH nulo não pode receber transfusões de nenhum outro tipo sanguíneo com antígenos RH. É por isso que as raríssimas pessoas que já foram encontradas com esse tipo sanguíneo foram amplamente incentivadas a se tornarem doadoras. Como mais de 99% das pessoas do mundo inteiro possuem antígenos RH, pode ser bem difícil encontrar doadores caso você precise, justamente dessas raríssimas exceções. Para se ter uma ideia, estima-se que apenas 1 a cada 6 bilhões de pessoas ostentam essa raridade no sistema circulatório. Talvez seja mais fácil ganhar na loteria do que nascer com essa condição. Por um lado, o RH nulo pode ser doado a qualquer pessoa com os tipos sanguíneos tradicionais dentro do sistema RH positivo e negativo. Portanto, o sangue dourado possui uma grande capacidade de salvar vidas. Mas carregá-lo em suas veias tem um preço. Os portadores têm uma alta chance de padecer de anemia e chances pequenas de receber uma transfusão. O RH nulo é uma condição que pode ser passada de forma hereditária, o que significa que as 43 pessoas que já foram registradas com esse tipo sanguíneo podem aumentar esse número significativamente à medida que suas famílias cresçam. A causa mais comum do sangue dourado é uma mutação genética que promove a alteração da proteína RH das hemácias. Estudos indicam-se que o casamento entre pessoas da mesma família tem um papel importante no desenvolvimento do sangue RH nulo, que já foi encontrado em pessoas do Brasil, bem como em outros países como Colômbia, Japão, Irlanda e Estados Unidos. Para ser mais exato, um estudo apontou que o sangue dourado foi visto em apenas 14 famílias. Não é de se descartar que esses números sejam bem maiores, já que muitas pessoas sequer sabem qual é o seu tipo sanguíneo. Uma pesquisa de 2017 apontou que 40% dos brasileiros entrevistados não sabiam qual era o seu tipo. Mesmo que a medicina e a ciência já tenham provado ao longo do tempo que essa informação pode ser extremamente útil para salvar sua vida em um momento de emergência, não são todos que tomam essa precaução. Por isso, se você é uma das pessoas que nunca fez o teste e jamais se preocupou em descobrir o seu tipo, quem sabe se você não faz parte dessa minoria? Você já tinha ouvido falar do RH nulo? Conte nos comentários. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto